Cidade de Matozinhos Subiu ao mais alto nível para bem nos receber Nunca julguei viver tanto e acompanhar-te a crescer Nunca julguei viver tanto e acompanhar-te a crescer Manter a cidade limpa seria o nosso ideal Para podermos dizer isto aqui é Portugal Mas só no centro não basta ainda há muito a fazer Se procurar encontramos coisas tão tristes de ver Se procurar encontramos coisas tão tristes de ver Há falta de zona verde e alguns lugares de lazer Parques para as crianças e lixo para recolher Parques para as crianças e lixo para recolher Manter a cidade limpa seria o nosso ideal Para podermos dizer isto aqui é Portugal 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 Para podermos dizer isto aqui é Portugal